Olá, eu sou Camila Barco. O ano passado tive duas grandes vitórias. Ganhei este concurso, fui Rainha dos Independentes 2010 e também conquistei um grande sonho, que realmente mudou minha vida. Uma bolsa de estudos integral da Faculdade Barretos. Em breve, serei uma grande administradora de empresas. Boa sorte a todas e Rainha, aproveite as oportunidades e faça mais por você. Boa sorte.